Muito bem, vamos começar agora então a criar a nossa conta de WordPress, portanto a conta grátis. Para isso, vocês basta aceder a pt.wordpress.com ou wordpress.com e passar para o idioma português, mas se forem logo pt.wordpress.com conseguem logo aceder à versão portuguesa, portanto, e basta clicar neste botão iniciar, ok? Clico no botão iniciar, está muito visível, não há como enganar, clica no botão iniciar, estou em português, se vocês preferirem, ou então wordpress.com e estão em inglês, e vai aparecer aqui este painel, para criar a vossa conta. Ele vai perguntar um e-mail, vocês definem o e-mail que vocês quiserem, um gmail ou outro e-mail que vocês quiserem, aqui vão escolher um nome do utilizador, ok? Não se esqueçam o nome que vão escolher, aqui vai pedir uma palavra passe, e depois aqui vai ser o endereço do vosso blog, do vosso site. Aqui, vocês vão ter que ter cuidado, porque endereços muito simples, do género, por exemplo, António Emanuel, por exemplo, ou, por exemplo, Marting Digital, são nomes que já estão registados, de certeza absoluta, como nos e-mails ou em domínios, portanto, tem que ir tentando escrever aqui o nome, até ele estar disponível, e portanto, reparem que ele aqui diz se está disponível ou não, através da etnia verde, tal como o nome do utilizador, como vocês podem ver. E depois vocês devem escolher a opção wordpress.com free, ok? E ele diz que também está disponível no domínio, mas vocês têm que, não se esqueçam, clicam aqui, não obrigado, vou usar o endereço gratuito. Ok? Portanto, eles dão-vos a opção de pagar, 15 euros, vocês escolhem a opção grátis, a não ser que queiram, mesmo a opção paga. Mas, para experimentar, recomendo que comecem pelo grátis. E, portanto, o passo inicial é este. E depois, conforme vos referi, existem vários planos, portanto, o que nós vamos escolher, se vocês fizerem agora scroll, cá em baixo vão ter a opção create blog, é esta que vocês vão escolher. Portanto, depois de preencher a informação que fizeram lá em cima, passam cá para baixo e escolhem a opção grátis. Ficam já a se ver dos planos pagos que têm e as diferenças que têm. Portanto, a opção premium tem mais espaço, não tem publicidade. Se bem que a opção grátis, eu nunca vi publicidade. No meu site nunca apareceu e eles próprios dizem que é muito raro aparecer publicidade. Portanto, é provável que não tenha. Portanto, a opção paga tem custom design, podem colocar vídeos diretamente no blog, no site, não é no YouTube, é diretamente no site. E depois, se formos para outra opção, tem temas ilimitados e mais algumas funcionalidades de suporte. De qualquer modo, vamos para a opção grátis. Não se esqueçam que, apesar de poderem continuar, vocês acabaram de receber neste momento um e-mail para confirmarem e que vai ser necessário para funcionalidades adicionais. Portanto, acedam ao vosso e-mail e vão ter um e-mail deste género. Portanto, isto foi uma conta de teste que criamos. Basta clicar neste botão azul ou então basta clicar no link que está em baixo. E depois clicar neste botão azul ou, portanto, paralelamente, vão passar para este ecrã onde vocês vão configurar. Portanto, ele pergunta o nome do site. Neste caso, é o que estava preenchido inicialmente. E pergunta também o tagline. O tagline pode encarar como um slogan ou uma descrição do website. Pergunta o idioma, coloca-o em português. E depois pergunta se vocês têm um objetivo a atingir. Por defeito, ele está aqui no goal, mas eu sugiro que vocês coloquem uma vez por semana, que é uma periodicidade boa para blogs. Ele vai-vos acompanhando e vai-vos lembrando de publicar uma vez por semana. Portanto, sugiro que escolha essa opção. Depois, cá em baixo, clicam em Next Step e passam para o passo seguinte. E aqui vai aparecer a interface gráfica. Portanto, vocês podem escolher. Temos aqui vários temas. Eu escolhi o primeiro tema, o 2013. Eu recomendo que vocês escolhem nesta fase inicial para verem a mesma coisa que eu vos vou mostrar nos slides. Mas, se quiserem, se estiverem à vontade e quiser experimentar outro, portanto, tem mais. E recomendo até que vocês cliquem em Show More Teams. Ok? Portanto, se clicarem aqui, várias vezes vai aparecer muitos temas. Tenha atenção que alguns são pagos. Portanto, escolham, para já, digo eu, os gratuitos para experimentarem. Portanto, aqui em baixo tem muito mais opções. Este é o tema, por defeito, que eu escolhi por uma questão de facilidade. É um tema muito simples, mas, se calhar, por ser simples, até é mais fácil para criarem o site. Pode haver aqui outros temas um bocadinho mais complexos. Portanto, vamos começar pelo mais simples. Depois, cá em baixo, basta clicar em Next Step. E passam ao passo seguinte. E no passo seguinte, vai perguntar se queremos personalizar. Embora isto possa ser feito depois, vamos clicar. Portanto, podem clicar nesta opção Customize It. E vai aparecer este painel. Esta personalização está limitada. Não podem personalizar tudo, porque estamos no plano grátis. Mas, de qualquer modo, se formos aqui à primeira opção, cores, tem logo aqui duas paletes de cores que podem selecionar. Basta clicarem e vocês veem as cores a mudar em tempo real no vosso site. Portanto, podem experimentar a cor que vocês querem. Se forem à opção Front, aqui tem uma funcionalidade muito interessante. Embora possam fazer depois, se quiserem, tem aqui uma opção interessante. Que é, por defeito, quando vocês criam o vosso site, o que aparece na página inicial são os artigos. O típico formato do blog, que tem vários artigos. Mas, se quiserem ter um aspecto de website mais institucional, vocês podem configurar uma página estática. E escolhem qual é a página estática aqui em baixo. Estão a ver? Portanto, aqui em baixo escolhem a página estática e aqui em cima escolhem o modo de página estática. O que é que isto significa? Significa que, quando o site abrir, pode abrir com o texto da apresentação da vossa ideia, do vosso projeto, da vossa empresa. De vossa, não é? Pois pode ser um currículo e abrir com uma página que tem um mini-CV. Portanto, explicar, portanto, qual é as vossas competências profissionais. Em alguns casos pode fazer sentido. No caso da pessoa que quer promover-se marketing pessoal, no caso de um projeto... Sim, eu diria no caso de uma empresa, mas no caso de uma empresa eu recomendo o wordpress.org, que é mais profissional. Mas, tudo bem. Ou, por exemplo, um livro. Aí, se calhar, convém que a página inicial seja explicar o que é um livro e ter uma opção, então, do blog. Porque, apesar de vocês terem a página inicial, pode ter um menu com a secção do blog. Portanto, não invalida. Ou seja, agora é que vão escolher, de acordo com o vosso projeto, se querem um aspecto de mais, a pessoa entra. Não precisa de fazer scroll, tem uma página que tem informação. Ou se é aspecto de blog, faz scroll para ver toda a informação. Portanto, é uma decisão que tem a ver com o vosso projeto. Depois, aqui, mais uma vez, temos o título do website e a descrição, que mostrou no outro menu. Volta a ter aqui disponível essa opção. E, aliás, dá-vos a opção de retirar o texto do cabeçalho. Portanto, este texto está aqui em cima. Podem retirar. E depois temos o cabeçalho. No cabeçalho, ele dá-vos algumas sugestões de acordo com o tema. Neste dá mais duas. Vocês podem mudar a imagem que está no cabeçalho. Ou podem-na esconder, fica sem imagem. Ou, interessante, podem adicionar uma nova. Portanto, vocês podem carregar uma imagem vossa. Carregam aqui em Add New e carregam uma imagem que vocês criaram num editor de imagem, no Photoshop, ou no Pixlr, ou outro software. E carregam mais ou menos aqui com as dimensões do site. Pode ter 1.600 pixels ou mais, depende agora da dimensão que vocês quiserem colocar. E ficam com o cabeçalho personalizado, que parece-me ser uma boa ideia. E depois, ele pergunta se vocês querem ligar com o Twitter e com o Facebook. O que é que isto significa? Se vocês querem que, sempre que seja publicada alguma informação no vosso site, automaticamente propague pelo Twitter e o Facebook. Portanto, se vocês quiserem centralizar a vossa comunicação, ele está aqui a dizer, Blog post, está shared, get 50 more likes. Portanto, se vocês partilharem nas redes sociais, vai ter mais comentários, mais visualizações. Portanto, se quiserem fazer automático, podem ligar. Se quiserem fazer de forma manual, depois irem lá com o link e partilhar, não precisam de ativar. E depois, ele pergunta se vocês querem criar o vosso primeiro post, ou primeiro artigo. Vocês dizem que sim, e podem criar o vosso primeiro post em formato de texto. Portanto, temos vários formatos. Portanto, este é um novo formato desde o WordPress 3.6, portanto, que saiu há poucos meses atrás. Agora está dividido nestes formatos. Texto, foto, vídeo, citação e link. Vamos começar pelo texto, que é o mais fácil. E aparece este menu, portanto, ainda no processo de criação do site. Não estamos ainda na administração do site, mas aqui é muito simples. Agora, basta vocês colocarem um título, tão simples quanto isto. Colocarem um texto. Colocarem uma imagem. Eventualmente, se quiser, podem formatar aqui o texto, como temos aqui, formatações simples. Para colocarem imagem, basta colocar aqui. Podem colocar aqui tags, portanto, palavra-chave. Isto é importante para depois, vão ver que na página principal do WordPress, os vossos artigos podem ficar ligados à palavra-chave. Portanto, colocar palavra-chave é importante. E, aliás, para a otimização do Google é importante. Fazem save e depois fazem next step. E, portanto, criar um primeiro post de textos. Não pode ser um post, um artigo de apresentação. Não se preocupem agora muito com o texto. É para vocês experimentarem em ter uma primeira publicação. Cá está. E concluímos o processo de criação. Como podem ver, é simples. Portanto, criamos o nosso site, o nosso blog, ou como queiramos chamar. E agora aparece aqui, portanto, a administração do site. Em que temos aqui várias opções. Vamos já explorar. De qualquer modo, se eu for à página principal do WordPress, vejo esta imagem. Eu até vos posso mostrar aqui em tempo real. Até vos vou mostrar aqui em tempo real. Portanto, eu vou, estou aqui neste momento no meu WordPress. Portanto, eu vou mostrar aqui mesmo em tempo real. E, como vocês podem ver, portanto, estou no Reader. Portanto, posso aceder aqui ao Reader. Tenho a informação dos blogs que eu já subscrevi. Tenho aqui as estatísticas do meu site. Já tenho algumas, criei, portanto, há pouco tempo. Já tenho aqui algumas estatísticas. Portanto, mesmo ele acabou de ser criado. Portanto, como veem, as estatísticas são muito simples de se trabalhar. Se eu clicar em My Blog, vejo a administração do meu blog. Se eu clicar em Freshly Pressed, vejo o que foi recentemente publicado. Vamos supor que, por exemplo, eu clico aqui neste. Gostei deste. Eu posso agora ver artigo completo. Vou clicar aqui, ver artigo completo. E estou neste momento a ver um outro site. Portanto, ele está-me a carregar o site. Como podem ver. E agora há aqui uma particular interessante. É que eu posso seguir cá em cima. Tem uma barra preta. Que eu posso seguir. Até vou carregar em seguir. E a partir de agora, no meu Reader. O Reader é como o feed de notícias do Facebook ou de outra rede social. Posso fazer like ou posso fazer republicar, que é o share ou o retweet, comparando com outras redes sociais, republicar para o meu blog. Ou posso fazer like para fazer um like, não é? E posso interagir com o blog. Portanto, o WordPress tem a particularidade de ter esta barra superior para poder interagir. Portanto, eu agora posso ir de novo aqui ao WordPress. Vou de novo à página principal. Agora, por acaso, estou na versão portuguesa. E, portanto, posso ver aqui a informação já. Portanto, leitor, estatísticas e o meu site. E é aqui que eu exploro. Portanto, este é o meu feed de notícias dos blogs. Posso ver aqui artigos que gostei. Sites recomendados. Posso encontrar amigos. Posso clicar aqui para encontrar amigos. Para integrar com o Facebook e outras redes sociais. Posso explorar tópicos. Como veem. Portanto, as palavras-chave que eu adicionei, que há bocadinho referi que eram importantes, estão aqui todas. Portanto, se eu carregar aqui numa palavra-chave, por exemplo, cinema, vai buscar as publicações de todos os blogs wordpress.com que estão aqui indexadas. Como podem imaginar, no wordpress.org isto não existe. O wordpress.org é independente. Portanto, o facto de terem um site, ou virem a ter um site wordpress.org, na versão profissional, não invalida que não tenham este site. Como podem ver, isto é muito bom porque há aqui muita ligação, há seguimentos. Digamos que isto é quase como uma rede social de blogs e websites. Se há uma analogia boa, será o Tumblr, por exemplo, que também é idêntico, embora com outro foco, em que eu posso interagir com ou todos os blogs que estão aqui criados. Estão aqui alojados no wordpress.com, não nos seus alojamentos, necessariamente. E, portanto, temos aqui sugestões, por exemplo, para seguir. Posso clicar aqui. Isto é muito intuitivo de trabalhar. Portanto, basta acertar em wordpress.com com o vosso login. Qualquer mente pode ir ao meu website e ver o vosso website. Vamos voltar aqui aos nossos slides. Portanto, este era precisamente o painel que eu estava a explicar há bocadinho. Portanto, como podem ver, temos aqui o Reader, temos o Explore Topics, temos o Reblog, ou o Republicar, temos os comentários, temos o Like. E, portanto, esta é a interface de navegação. Na parte de encontrar amigos, recomendo que vocês liguem ao Facebook ou ao Twitter, eventualmente ao Google, para poderem automaticamente encontrar amigos e ligarem-se a esses amigos para criar mais envolvimento, mais ligação com o vosso site. Neste caso, estou a ver o blog do Matt, que é o fundador da Automatik, o cofundador da Automatik, do wordpress.com, em que, no menu superior, como eu estava a mostrar há bocadinho, portanto, temos aqui a opção Falling, temos a opção do tema. Ah, tem aqui uma particular muito interessante. Vocês, ao navegar pelos vários sites, podem ver qual é o tema que esse site está a usar. Vamos supor que vocês veem um blog e que gostaram muito. Então, podem ver qual é o tema e escolher também esse tema e, eventualmente, ajustá-lo. Portanto, ele diz sempre aqui de cima, neste caso é Photography, portanto, cá em cima. Podem fazer Falling, Republicar e ter aqui outras informações relacionadas com o vosso site. Nas estatísticas, que acabei de vos mostrar há bocadinho, portanto, também veem as estatísticas do vosso site, assim que ele tiver visitas. E aqui são os conteúdos que acabam de ser publicados. Como veem, o facto de vocês terem o site no wordpress.com é muito benéfico. Há imagem daquilo que costumamos referir nos nossos eventos, que temos a conta no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, no Google+, no Slideshare e essas redes sociais todas. No wordpress.com tem a meia bom para beneficiarem de tráfego orgânico e desta ligação social com todos estes conteúdos. Portanto, vão conseguir obter visitas de uma outra forma interessante. Portanto, ter um site no wordpress.com é muito vantajoso para esta ligação social e para Search Engine Optimization. Portanto, estes são os conteúdos recentes. Na secção My Blog ou no meu site, vocês têm aqui várias funcionalidades. Vocês podem criar um outro blog, se quiserem. Portanto, tem aqui a possibilidade de criar um outro blog. Create another blog. O dashboard ou painel vai ter a administração do site. Add new post permite remeter, portanto, para a possibilidade de criar um novo artigo. E depois tem aqui a opção de page, que a seta está aqui a piscar, porque é aquela que eu vos vou mostrar de seguida. E, portanto, ao carregar em page, vão criar páginas. Qual é a diferença entre artigos e páginas? A diferença entre artigos e páginas é que um artigo aparece, está associado a notícias, ou a informação que vocês vão publicando regularmente. Em que aparece na página principal, se estiver configurado como blog, ou aparece na secção de blog ou de artigos, no site vai estar configurado. As páginas estão normalmente associadas a um item de menu, portanto, é a parte mais estática, normalmente, do vosso website. Portanto, normalmente as páginas seriam, por exemplo, quem somos, onde estamos, serviços ou ligações com plugins, que as páginas também têm. Portanto, é informação mais de estrutura, enquanto que os artigos, as novidades que vocês vão publicando regularmente, que é importante, pelo menos uma vez por semana. Portanto, eu depois de criar neste page, que estão aqui a ver, automaticamente ele passou-me, agora estou na administração do meu site, do meu blog, que é muito idêntica à versão de .org. Portanto, a navegação, portanto, é tudo, tudo muito idêntico. E, portanto, agora temos aqui a opção de criar nova página, como vocês podem ver, cá em cima. Ele já traz uma, que é o sobre. Vamos criar uma nova página. Vou passar aqui para o ecrã, porque eu não estava com o ecrã projetado, portanto, cá está. Portanto, conforme eu estava a mostrar, vocês clicam aqui na opção páginas, e depois, ao fazer scroll, vocês vão passar aqui para este menu, portanto, onde aparece a opção nova página. Portanto, nesta opção nova página, que vocês clicaram através da administração anterior do vosso site, então vão criar uma nova página. E, ao carregar nesse botão, têm que preencher o título, não se esqueçam de preencher o título, é normal esquecerem-se, portanto, no início, não se esqueçam, o texto, e depois carregar no botão atualizar. Portanto, é muito simples. Portanto, ao escrever o nome, automaticamente ele fica um link único, como podem ver. O texto, como vem, tem aqui formatação básica, que depois, em outra aula, vamos aprender a usar esta formatação básica e uma mais avançada, e outras formas de introdução de conteúdos, e fazem atualizar. Portanto, isto é importante fazerem, começarem a fazer já, para quê? Agora, reparem que eu fui ao meu site, inicialmente tinha o sobre, agora já tenho serviços. Portanto, já estão a ver a ideia. O meu objetivo é, nesta parte superior agora, criar aqui vários separadores, como podem ver aqui. Portanto, normalmente, não convém colocar muitos. Depende agora do vosso site, mas reparem, neste caso, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, depende agora da dimensão, isto 6, 7 está bem. Mais do que isso, depois convém, que vamos ver noutra sessão, ramificar. Portanto, aqui embaixo, depois pode ter aqui outros itens de menus. Portanto, o menu pode ramificar. Como vejo, as minhas habilidades para desenho são excelentes. Tudo direitinho aqui, o menu. Portanto, o menu depois vamos ramificar, vamos ver isso. Também é muito simples de se fazer, mas vamos fazer isso por partes, para ser simples. Depois, vocês podem se questionar, aqui no menu anterior, vocês vão criando páginas, não fica na ordem que vocês querem. Isto vai-vos acontecer. Vão criar as páginas, vai ficar desordenado. Então, vocês vão se questionar. Então, como é que eu consigo colocar aqui o menu na ordem que eu quero? Muito simples. Vocês veem a administração de novo, páginas, todas as páginas, portanto, veem aqui do lado esquerdo, páginas, todas as páginas, e se clicarem na opção edição rápida, ok? Portanto, este pernódio é importante. Vocês têm a página, por baixo da página que querem alterar, carregam em edição rápida. E depois vai aparecer aqui um campo, ordem. Então, é muito fácil só numerar. Vamos supor que vocês têm 6 páginas, começam a numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na ordem que querem, para as páginas ficarem alinhadas, no final de cada numeração, que lhe carregam em atualizar. Quando voltarem à página, lá em cima o menu, vai estar ordenado pela ordem que vocês deram aqui. Então, vamos ver aqui.